Fala galera, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre os tipos de rochas encontrados na estrutura geológica da Terra. Falamos no primeiro momento, no vídeo anterior, sobre as rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, as rochas do fogo, e as suas subdivisões, as rochas intrusivas, marquem bem, as intrusivas que acontecem nesse processo de solidificação interna, elas também podem ser chamadas de plutônicas, tá bom? Bacana? E as rochas extrusivas, elas podem ser chamadas de vulcânicas, um processo mais externo, mais lento, um processo mais externo e mais rápido, as rochas extrusivas ou vulcânicas, tá bom? Certo? Então vamos lá, vamos seguir firmes aqui, agora a gente vai falar sobre os dois outros grupos, né? Primeiro as rochas metamórficas, o que é isso? Já nas primeiras rochas magmáticas, a gente pode perceber que essas rochas, elas vão sofrer muita transformação relacionada à variação de pressão de temperatura. Então a gente vai perceber que nós vamos ter mudanças, né? Nessa estrutura. Então são as rochas transformadas, rochas metamorfizadas. Por exemplo, possivelmente também você deve ter uma rocha metamórfica na sua casa. Vamos pegar, por exemplo, assim, a ardósia. A ardósia é muito utilizada como pisos na construção civil. Ela é formada a partir da transformação da argila, que é um exemplo de rocha sedimentar, tá legal? Por exemplo, o mármore, né? Alguns tipos de mármore, inclusive, são valiosíssimos em termos comerciais, né? São, assim, pedras, né? São rochas extremamente bonitas, né? São lindas e tal. O que acontece? O mármore é formado, por exemplo, pelas transformações no calcário, que é outra, né? É uma rocha sedimentar. Estão entendendo? Certo? Então nós temos aí as rochas transformadas por ação de pressão e temperatura. As rochas sedimentares são aquelas mais recentes, né? Pegando naquele processo, a gente vai falar um pouquinho depois sobre as datações geológicas. Então, as primeiras rochas foram formadas ali naquele período pré-cambriano, né? Se preocupe aí com esses nomes que eu vou falar pra vocês, ou que ventura saem, que depois a gente vai ter um... Vou falar um pouquinho, vou dar uma lembrada pra vocês sobre esses nomes aí, tá bom? Sobre as datações geológicas. O período pré-cambriano, tá legal? Momenta essa formação e, consequentemente, nós temos muitas rochas metamórficas que também são antigas, né? Em termos de datação geológica. As rochas sedimentares, elas são mais recentes. Elas vão do período paleozoico até o cenozoico, passando pelo mesozoico. Então, o paleozoico é aquele período da vida antiga. O mesozoico é o da vida intermediária. O cenozoico é o da vida recente, né? Nós vivemos no quartenário do cenozoico, embora muitos autores já apontam a necessidade de uma nova datação. Alguns já propõem, inclusive, você utilizar o período, né? O antropoceno, devido ao antropo-homem, devido à importância das transformações do homem na estrutura terrestre. Bacana? Certo? Mas, voltando pra cá. Então, as sedimentares, elas vão se desenvolver a partir do paleozoico, passando pelo mesozoico, indo até o cenozoico, chegando até o cenozoico, tá legal? Então, a gente pode perceber que são rochas com datação variadas. E, consequentemente, essas rochas sedimentares, você tem que lembrar o que são os sedimentos. Os sedimentos são fragmentos de outras rochas, tá legal? Então, são rochas que vão ser formadas por fragmentos de outras rochas, de rochas pré-existentes, ou seja, de rochas magmáticas, de rochas metamórficas ou de outras rochas sedimentares. Reparem que, continuamente, nós temos a ação de agentes externos, agentes intempéricos, agentes modeladores do relevo terrestre que agem externamente. O famoso intemperismo, por exemplo, é o conjunto dos principais agentes erosivos, agentes modificadores do relevo que agem externamente. Então, você tem um processo de intemperismo químico, por exemplo, a ação da água, chuva, o rio, o intemperismo físico, ação de temperatura, variação, vento e tal, atrito, e o intemperismo biológico, a ação de animais e plantas. Então, essa ação do intemperismo, a gente vai estudar intemperismo em outro momento, certo? Quando nós falarmos sobre os agentes modeladores da Terra, aqueles que agem internamente e aqueles que agem externamente. A gente vai voltar a falar sobre intemperismo. Então, o intemperismo vai fustigando as rochas, destruindo essas rochas. Esses fragmentos, eles são transportados. Há um processo erosivo, um processo de transporte pela ação da água, da chuva, pela ação do vento, pela gravidade. E eles vão se acomodando, em relação à gravidade, em áreas mais rebaixadas. Essas regiões são chamadas de bacias sedimentares. Então, bacias sedimentares é uma estrutura geológica que a gente vai estudar, que nada mais é onde se encontram essas rochas, onde se formam essas rochas sedimentares. Tá certo? Tranquilo? Só que não é só de detritos rochosos, de rochas pré-existentes, que as rochas podem ser formadas, as sedimentares. Podem ter também outros materiais, como, por exemplo, material orgânico. Olha os fósseis, por exemplo. Tá? Tranquilo? Então, dentro desses aspectos, as rochas sedimentares são bastante variadas. Elas têm uma importância muito significativa para as sociedades humanas. A gente pode perceber que muitas atividades estão relacionadas a elas, como, por exemplo, já citei aqui, exemplos de rochas argila, calcário, areia, estão próximos ao nosso dia a dia. Tá bom? São as rochas que, consequentemente, resistem menos à ação intempérica. Então, essas estruturas geológicas que nós percebemos no nosso relevo, que são resistentes à ação intempérica, são estruturas cristalinas. Então, ali nós temos a presença de rochas magmáticas e rochas magmáticas metamorfizadas. As rochas sedimentares são mais frágeis, ou frágeis, vamos lá, menos resistentes em comparação aos outros tipos de rochas. Tá certo? Devido a essa grande diversidade, as rochas sedimentares, elas são divididas em um grupo de rochas chamadas de detríticas ou clássicas, rochas químicas, e aí você fala, Romulo, como assim? Rochas químicas. É quando os minerais, né, de detríticas, você já entendeu, clássicas, né? Quando você tem um processo de acúmulo de detritos, um processo de sobreposição. Por isso que é muito comum, quando você olha uma estrutura geológica, você vê os vários extratos, né, com cores diferentes, isso mostra os vários períodos de estratificação, os vários momentos geológicos de acúmulo e estratificação. Tá legal? Certo? As rochas químicas, né, elas são formadas quando minerais salinos, principalmente, elas se misturam com a água. E, posteriormente, nós temos precipitações e nós temos formações rochosas. Quem é que nunca estudou, por exemplo, nas cavernas, né, estalagmites, estalactites e colunas? Estalactites, né, no teto, né, aquelas formações rochosas, inclusive de origem de muita presença de calcário ali, né, estalagmites, né, que é na base e coluna, quando você tem um processo, né, que liga a base ao topo. Legal? E também nós temos as rochas orgânicas, né, pelo processo de solidificação, né, de resíduos de animais e vegetais, formando os áreas, né, os fósseis aí. Bacana? E olha a importância disso, a gente vai relacionar isso depois, as bases sedimentares, com potencial energético também, certo? A gente vai falar que ali, que nós tiramos, por exemplo, os combustíveis fósseis, né, petróleo, né, o carvão mineral, né, o gás, o gás natural, o xisto, né, que são combustíveis fósseis, que são extraídos dessas áreas. Mas isso deixa para um outro momento, tá legal? Aí você deve estar se perguntando, Romulo, mas como que se dá esse processo, né, como que se dá esse processo de sedimentação? O que que acontece? Você já entendeu que você tem destruição de rochas pré-existentes pela ação intempérica. Você já entendeu que você tem movimentação desses sedimentos, nós temos ação erosiva desses fragmentos, né, que vão ser levados pela ação da chuva, na gravidade, vão se acumulando em áreas, que vão receber áreas rebaixadas, né, que vão receber formando as chamadas bacias sedimentares. O que que acontece? Você vai tendo um processo, né, de sobreposição de sedimentos, concorda ou não? Esses sedimentos vão sofrendo pressão, bacana, pressão, e com isso eles vão se consolidar. Então eles unem-se e consolidam-se num processo muito, né, especial, formando um único conjunto, uma única estrutura, melhor dizendo. Esse processo é chamado de litificação ou diagênese. É o processo de formação das rochas sedimentares. Então nós temos o processo de solidificação, que forma as rochas magmáticas. Nós temos o processo de metamorfismo, né, que forma as rochas metamórficas, pela ação de pressão e temperatura sobre rochas pré-existentes, alterando a sua estrutura. E nós temos as rochas sedimentares, que são formadas por um processo de acúmulo de sedimentos, que podem se misturar à água, podem, né, ter a participação de água, podem ter, né, mistura com água, podem ter a presença de matéria orgânica. Então você tem um processo de sobreposição de sedimentos, tudo bem? Através da pressão, né, de várias camadas, ao longo da evolução geológica, você tem, né, um processo de pressão que une, né, que une esses fragmentos, né, consolidando, né, consolidando em uma única estrutura, certo? Aí o nome do processo de litificação, certo? Ó, litosfera, lembrou? Esfera das rochas, legal? Então o processo é de litificação ou de agênese, tá certo? Espero que tenha ficado claro aí pra vocês, mas qualquer coisa grita, tá bom? Aí, grande abraço, tá? Daqui a pouco a gente volta falando sobre mais, né, falando mais sobre rochas. Beijão!